E hoje eu vou mostrar tudo que eu tô usando no inverno, naqueles dias que eu quero folgar, ficar em casa e também dois produtinhos que eu tô usando muito que, gente, são maravilhosos pra você usar no dia a dia pra trabalhar eu vou começar aplicando até um aqui que meu cabelo tá meio ressecado hoje que é o Eu7 Reparação Total Simple, esse daqui é o Cicatri Renove ele repara intensamente a fibra capilar, ele é um living multi reparador é da L'Oreal, tá gente? E aí é legal porque ele tem várias utilidades ele repara, ele abre uma 6 toques de deslizamentos e embaraços 10 vezes menos quebra anti-freeze, anti-umidade, proteção térmica e é muito bom porque ele não deixa o cabelo pesado, meu cabelo ele é oleoso na raiz aí às vezes fica, gente, tipo todo oleoso, tipo acabei de lavar o cabelo, aí você vai e passa o negócio só que a ponta do meu cabelo tá bem seca porque eu tava com luzes, né? e as luzes tá saindo agora, mas até sair vai ficar seco, vai começar a quebrar que as luzes fazem, faz isso com o cabelo da gente as luzes, ela meio que desencapa nosso cabelo, ela fragiliza mesmo, deixa o cabelo mais fino porque ela tira toda a queratina do cabelo, ela come mesmo, tudo e aí o meu cabelo, tipo, a ponta dele tá bem ressecada e eu tô usando esse produto aqui porque ele é também um projetor térmico e além disso, como eu tenho bastante frizz bastante cabelo quebradinho, por conta das químicas que eu fiz, das luzes que eu fiz ano passado e eu dei uma retocada esse ano só que aí eu, tipo, vi que começou a ficar, o negócio começou a ficar feio porque assim, ah, quer saber? Não vou fazer mais, senão vai dar corte químico e aí o cabelo fica daquele jeito e aí pra hidratar o cabelo seco também tô usando esse e nosso cabelo também fica mais seco no inverno porque a gente usa, eu tomo banho de água bem quente no inverno a gente não pode fazer isso, mas eu faço, né? mas é muito gostoso, né gente? Tomar um banho bem quentinho nesse frio e esse daqui tá, assim, ajudando bastante todos os produtos que eu vou falar aqui hoje, os perfumes, tudo tem na época cosméticos o link tá debaixo do título do vídeo, é só você... vai ter a opção do maisinho você clica nesse maisinho e vai descer a descrição do vídeo, tá? e aí hoje eu vou usar o Bulgari Cristaline porque hoje é um dia friozinho, bem gostoso, bem agonchegantinho aqui em casa que eu tô trabalhando em casa bem calminha e aí eu gosto de usar ele, porque ele traz uma sensação de coisa chique ao mesmo tempo de aconchego, porque ele tem musk na composição esse perfume é o melhor perfume da Bulgari, na minha opinião ele e o ametiste que eu quero comprar tô louca pra comprar, que ele é um pouquinho mais chique logo logo eu vou comprar e trago aqui pra vocês, faço o resenho mas pra mim, assim, de flores brancas da linha Bulgari esse aqui é maravilhoso e ele fixa muito na minha pele difícil isso acontecer com perfume de flores brancas, né? outro perfume também que fixa muito na minha pele, que até caiu o logo dele que eu não sei onde, enfim, eu tenho que colar que é o Boucheron, eu deixei cair no chão, ainda bem que ele quebrou porque eu ganhei de presente esse perfume aqui, gente, ele é muito caro tipo, quase mil reais eu descobri esse perfume aqui, lá no Shopping Morumbi tem uma loja lá que vende só que meu marido comprou num desapego ai, gente, é muito maravilhoso ele tem muita íris, que é uma flor branca super limpa e eu amo o cheiro dessa flor eu acho, assim, que é uma flor muito clean, muito chique é muito gostoso pra você ir pra casamento pra você usar no dia a dia pra você ir pra uma reunião chique no seu trabalho combina com roupa social de alfabetaria combina com a sua roupinha aí pra você ficar na sua casa é tipo, são duas fragrâncias espetaculares pra vocês usarem agora no inverno pra sentir aquele aconchego do quentinho debaixo da sua coberta e também dois produtos que eu também não paro de usar essa marca aqui, eu não dava muita coisa pra ela não aí, eu trabalhei na Sephora, né que eu era da Estelal e eu rodava no ano da Sephora no Brasil todinho conheci muito shopping nessa vida e aí eu descobri essa marca aqui e a máscara de cílios dessa marca é uma das melhores que eu já usei na vida real que pensa, gente como eu trabalhei na Sephora eu podia testar tudo lá cada dia eu testava uma marca diferente eu trabalhei também na Fragrance trabalhei na Opaque eu trabalhei em tudo quanto é perfumaria que você imagina aquela que tem no Oscar Preta que eu esqueci, a Top Internacional eu também já trabalhei então assim, trabalhei em muita loja nessa vida muita eu ficava lá representando, né a marca da Estelalder e aí o Roller Lash da Benefit pra mim foi um dos melhores melhores máscaras de cílios porque ele tem verde plástico, né provavelmente e ele é bem durinho e ele curva muito bem e meus cílios não tem curvatura, sabe ele é muito reto assim, parece de oriental que é liso e reto assim pra baixo e esse é a única máscara de cílios que real tipo, curva muito bem quem conhece outra máscara de cílios que curva muito bem que também se você também tem esse problema de curvatura de cílios manda aqui nos comentários que eu preciso conhecer mais máscaras de cílios que faz a mesma coisa que essa que essa que é o carinha, né então se você também passar uma que seja mais baratinha eu agradeço vocês é... e eu conheci também a Too Faced, né na época que eu trabalhava trabalhava na Sephora não existia ainda que isso, gente já vai fazer, deixa eu ver eu tô casada há seis anos eu comecei eu larguei da Estée Lauder pra começar a trabalhar por conta então isso vai fazer há oito gente, passou muito rápido tem que fazer oito anos que eu saí da Sephora da Estée Lauder gente, faz muito tempo e há oito anos atrás não tinha Too Faced na Sephora é uma marca da Rihanna, né ela colocou o nome então muitas pessoas não sabem que essa marca é da Rihanna mas meu, a Rihanna arrasou na qualidade dos produtos dela e é um delineador que eu tô com ele hoje esse delineador ele, tipo, fixa o dia todinho nos olhos, né um delineador, tipo, muito bom tem uma loja nos Estados Unidos se você for pra Flórida sei lá, você vai passar férias na Disney gente, vale muito a pena vocês irem em uma loja que chama TJ Maxx lá é muito engraçado porque não é igual aqui que a gente entra no shopping tem as lojas lá é como se fosse é, tipo, um estacionamento muito grande, assim e aí tem as lojas você estaciona o carro tipo, num negócio aberto é tipo um shopping aberto que aí você estaciona o seu carro ali e aí tem uma loja atrás da outra, assim é muito legal isso e também nos Outlets lá também, assim só que esse Outlet da TJ Maxx é o melhor Outlet que você comprar maquiagem aqui no Brasil olha aqui, é absurdo aqui no Brasil você vai pagar nesse delineador 200, quase 300 reais eu paguei 20 dólares, gente 20 dólares tipo, muito barato lá então, se você for viajar e tá, tipo assim focada em comprar perfume cosmético a TJ Maxx é a melhor loja tem as outras também que é a Marshalls mas é mais pra comprar roupa também tem perfume lá tudo mas é mais pra comprar roupa e shampoo, sabe mas a TJ Maxx é a melhor de cosméticos você tem que fustricar porque fica tudo lá jogado que é o Outlet, né fica tudo lá jogado nas prateleiras e aí você fica futrica tudo, gente que vale a pena e o melhor dia pra você comprar é quarta-feira porque eles repõem o estoque na quarta-feira eu só fiquei sabendo de tudo isso né que repõe o estoque porque eu tenho uma amiga que ela amava tanto os Estados Unidos ela ia todo ano hoje em dia ela tá morando lá e eu vou voltar pra lá depois faço um vídeo pra vocês na TJ Maxx que é uma das melhores lojas pra você comprar perfume e cosméticos eu queria muito agradecer você por ter ficado até o final desse vídeo e sempre trago aqui cosméticos e perfumes que eu amo que tipo eu vejo que tá dando muito certo na minha pele que tá dando muito certo sim em questão de fixação de qualidade tudo que é bom que pelo menos é bom pra mim né minha experiência pode muitas vezes não ser bom pra algumas pessoas né mas pra mim eu sempre tô falando aqui pra vocês da qualidade de produtos do que deu certo do que até não deu certo também não deu muito certo eu também falo muito obrigada por você ter ficado até o fim do vídeo não deixa de se inscrever aqui no canal me sigam lá no TikTok no Instagram vou deixar ele aqui embaixo na telinha e ó um beijo meus amores até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto